Opa, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero trazer 11 elementos que vai te ajudar a criar uma máquina que vende todos os dias Ao final dessa apresentação você vai ter em mãos um modelo pronto para você criar página de vendas, vídeos de vendas, e-mails, ofertas e que vai te ajudar a vender todos os dias Então é exatamente sobre isso que nós vamos tratar, esse é um treinamento sobre Copywriting Onde você vai descobrir maneiras eficientes de utilizar o poder das palavras para criar fontes de lucros para a sua empresa Então eu vou agora até a tela do meu computador e eu quero compartilhar com você alguns slides e explicações E mostrando esses 11 elementos que você pode usar para criar qualquer tipo de campanha e oferta e gerar picos de caixa para a sua empresa Vamos lá? Bem-vindo ao nosso treinamento CopyMaster, a fórmula revolucionária para transformar palavras em dinheiro todos os dias Então nesse treinamento de hoje eu quero compartilhar com você os 11 elementos para criar uma máquina que gera vendas todos os dias para a sua empresa Todas as vezes que você for criar uma carta de vendas, uma apresentação, ou mesmo um e-mail, um artigo de blog Você pode recorrer a esses 11 elementos que eu vou compartilhar com você E eu tenho certeza que será um guia passo a passo para te ajudar a vender todos os dias Bom, meu nome é Moisés Santos, eu sou Copywriting, especialista em Marketing Digital há mais de 8 anos Então eu sou nesse mercado desde 2011, já criei vários treinamentos e hoje eu quero te mostrar um passo a passo de como você quer levar a sua empresa, seus negócios para o próximo nível Utilizando o poder das palavras E esses são os 11 elementos que toda oferta irresistível tem, toda carta de venda, todo vídeo de vendas é baseado nesses 11 elementos O primeiro elemento é atenção O segundo elemento é problema, terceiro agitação, aí vem quarto promessa, descrição da solução, prova, transição para venda, fechamento, escassez, garantia e ação Tudo que você for fazer, toda oferta que você for criar é necessário ter esses elementos E você vai entender porque esses elementos eles são essenciais para uma oferta irresistível E como esses elementos vão te ajudar a vender todos os dias Vamos começar falando sobre atenção Quando nós falamos de atenção, tem uma fórmula que é muito conhecida que é a fórmula AIDA Que ela começa com primeiro A de atenção, depois vem I de interesse, D de desejo e A de ação Muitas cartas de vendas são baseadas no modelo AIDA Existe também o modelo PAS, que é problema, agitação e solução Essa apresentação que eu estou fazendo aqui nesse momento para te ensinar esses 11 elementos Ela basicamente é baseada na fórmula PAS Existem várias fórmulas, mas todas as fórmulas basicamente tem esses mesmos elementos Só muda a narrativa a forma como a pessoa vai encaixar cada um dos blocos de persuasão Por exemplo, aqui nós vamos começar chamando a atenção, gerando impacto Tirando o seu potencial cliente da sua zona de conforto Onde é que está o seu potencial cliente? Bom, o seu potencial cliente muito provavelmente ele está nas redes sociais No Facebook, no Instagram, ele está no Youtube E essas são as três maiores fontes de tráfego que nós temos hoje em dia E você pode estar atraindo seus clientes, tanto através da forma orgânica Quanto da forma paga, que é muito mais eficiente Porque você vai lá, cria um anúncio e coloca uma quantia de dinheiro E anuncia diretamente para esse público-alvo Já no orgânico você vai depender de criar um bom conteúdo De fazer uma boa otimização para os motores de buscas E isso vai trazer resultado de médio a longo prazo Já quando você compra tráfego, você tem resultado a curto prazo Mas as pessoas que estão no Youtube, que estão no Instagram, que estão no Facebook Elas não estão lá para ficar clicando em banners de publicidade Por isso que é necessário você criar uma mensagem envolvente Uma mensagem impactante Uma mensagem que atraia a atenção dessas pessoas que fazem parte do seu avatar E você vai fazer isso utilizando uma promessa ou mesmo uma pergunta Existem várias formas de você criar uma chamada para a sua carta de venda Para o seu anúncio Mas existem duas que são muito utilizadas e que trazem ótimos resultados A primeira é baseada em uma promessa forte Para atrair a atenção do seu potencial cliente Fazendo com que ele pare para ler o que você está escrevendo O seu anúncio ou para assistir o vídeo que você está criando Através de um anúncio, através do Facebook E ele sinta o desejo, a curiosidade de continuar lendo Ou de continuar assistindo o seu vídeo Ou lendo a sua carta de venda E a outra forma é através de uma pergunta Quando você faz uma pergunta É quase que automaticamente você obriga a pessoa a querer responder a sua pergunta No entanto, não é qualquer tipo de pergunta Tem que ser uma pergunta inteligente, baseada no que você está abordando na sua página de destino Porém, não é qualquer tipo de pergunta Porém, não é qualquer tipo de pergunta Tem que ser uma pergunta inteligente e intrigante Para fazer com que o seu avatar tenha o interesse em responder Ou pelo menos parar para analisar o que você tem a dizer E eu vou mostrar aqui as duas formas de fazer isso Promessa, tem que ser uma promessa forte Eu vou utilizar aqui uma promessa para o nicho de perda de peso Que diz o seguinte Descubra como perder de 3 a 5 quilos por semana Sem precisar ir à academia Nem deixar de comer seus alimentos favoritos Essa é uma promessa muito forte Porque você não está prometendo para qualquer pessoa Você está prometendo para o seu avatar Para a pessoa que você sabe que está querendo emagrecer E que muitas vezes já tentou vários métodos Já foi à academia Já fez dieta E mesmo assim não conseguiu emagrecer E quando você chega e diz que Descubra como perder de 3 a 5 quilos por semana Sem precisar ir à academia Nem deixar de comer seus alimentos favoritos Você está indo com uma promessa muito forte Direto na jugular Por quê? Porque você está fazendo uma promessa De que a pessoa vai perder de 3 a 5 quilos por semana Então perceba que essa é uma promessa específica Você está dizendo quantos quilos A pessoa pode perder de 3 a 5 quilos E você está mostrando que ela é mensurável Que pode ser atingida Em uma semana E aqui você está eliminando Algumas objeções Por exemplo A pessoa não vai precisar ir à academia Outra A pessoa não vai Deixar de comer seus alimentos favoritos Então Ela vai poder perder de 3 a 5 quilos por semana Sem precisar ir à academia E sem deixar de comer seus alimentos favoritos Então essa é uma promessa muito forte Porém Muitas vezes quando você faz uma promessa como essa As pessoas Elas Olham para essa promessa E elas Desacreditam Promessa muito forte Mesmo que você possa provar que é possível Muitas vezes ela acaba Ela acaba criando uma objeção na mente do seu avatar Então quando você utiliza A outra estrutura Baseado em uma pergunta Você elimina essa objeção Por exemplo Olha só agora Uma headline Baseada em pergunta Praticamente eu estou dizendo a mesma coisa Só fiz alguma Uma pequena modificação Mas basicamente É a mesma mensagem Só que agora É baseado em uma pergunta Eu posso transmitir a mesma mensagem De forma diferente E com isso Eliminar essa objeção Porque aqui eu não estou fazendo uma afirmativa Eu estou fazendo uma pergunta E isso faz com que a pessoa Ela sinta interesse em saber O que vem depois Por exemplo Será que é possível perder até 5 quilos por semana Sem precisar ir à academia Nem deixar de comer Seus alimentos favoritos E aqui eu complementaria Você vai descobrir agora Então esse vai descobrir agora Vai fazer com que a pessoa sinta a curiosidade Perceba que aqui eu não estou afirmando Eu não estou dizendo que é possível A pessoa perder 5 quilos por semana Sem precisar ir à academia E nem deixar de comer seus alimentos favoritos Eu estou questionando Será Eu poderia até Fazer o seguinte Será mesmo Será mesmo que é possível perder até 5 quilos por semana Sem precisar ir à academia Nem deixar de comer seus alimentos favoritos Você vai descobrir Você vai descobrir isso Você vai descobrir isso agora Então aqui é o que? Seria a headline baseada em uma pergunta Perceba que é a mesma promessa Olha só Eu só fiz mudar para Uma pergunta Descubra como perder Aqui eu estou dizendo Descubra Então eu estou afirmando que Existe um método E que vai fazer a pessoa perder Descubra como perder E aqui eu estou fazendo uma pergunta Será mesmo que é possível perder até 5 quilos por semana Sem precisar ir à academia Nem deixar de comer seus alimentos favoritos Você vai descobrir isso agora Então aqui você já aprendeu Duas formas de você chamar a atenção das pessoas Uma é com uma promessa forte É prometendo algo que o seu avatar ele deseja Que ele está em busca Que ele está precisando E a outra é questionando Fazendo uma pergunta baseada em uma promessa muito forte Isso também chama bastante atenção Vamos lá Quando você chama a atenção Faz a pessoa Parar para ler o seu anúncio Ou clica para ir até a sua página De vendas Ou página de captura Você vai utilizar Essa estrutura Esses 11 elementos O primeiro Foi a promessa forte Ou uma pergunta intrigante Depois Você vai falar Sobre o problema Que problema? Você começa falando Sobre o problema Ou os principais problemas Que o seu avatar Ele enfrenta hoje Para conquistar O que ele deseja Se é No caso No nicho de emagrecimento Baseado nessa promessa Qual é a maior dificuldade Que essas pessoas Elas estão enfrentando hoje? Será que é Tentando várias formas de emagrecer Sem conseguir? Pode ser Mas E o que isso Implica na vida dessa pessoa? Por que será que essa pessoa Quer tanto emagrecer? Porque existe um incômodo Existe algo Dentro dela Que está incomodando Pode ser O fato dela Não poder usar as roupas Que ela gosta O fato dela Não poder ir a uma praia E usar um biquíni Ou usar Um maiô Que ela tanto deseja O fato dela Sentir vergonha Do seu próprio corpo Quando ela se olha no espelho Ou de ir a um ambiente E ter aquela impressão De que as pessoas Estão olhando para ela E rindo Mangando dela Então Perceba que Existe Um ou vários Problemas Que essa pessoa Está enfrentando Não é somente O desejo De perder peso Vamos apelar Para o desejo? Vamos Mas primeiro Vamos falar Sobre o problema O problema principal Que é a luta Para emagrecer E que muitas vezes Essa pessoa Ela está Deixando de comer Os seus alimentos favoritos Ela está indo à academia Todos os dias E mesmo assim Ela não consegue O resultado que deseja Então você pode começar Falando sobre esse problema Por exemplo Se você Se você já tentou Várias dietas malucas Foi à academia Todos os dias E mesmo assim Não conseguiu Emagrecer Preste muita atenção No que eu tenho Para compartilhar com você E aí você Começa A contar Uma história Ou você pode dizer Nos próximos minutos Se for um vídeo Ou nas próximas linhas Eu vou te mostrar Um método comprovado Que vai fazer você Perder peso Mesmo sem você Precisar fazer dietas malucas Mesmo sem você Precisar ir à academia E sem deixar de comer Os seus alimentos favoritos E eu quero te mostrar Como isso é possível Então continue Aqui comigo E você vai E pode contar Uma pequena história Para prender atenção Existem os loops abertos E os loops fechados Você pode deixar Um loop aberto Por exemplo Nas próximas linhas Eu vou te mostrar Exatamente O que você precisa fazer Para começar a emagrecer Perder de 3 a 5 quilos Por semana Sem precisar ir à academia Sem deixar de comer Seus alimentos favoritos E aí você disse Mas Antes Eu gostaria de contar Uma rápida história Quando você vê isso Em um vídeo Quando você vê isso Em uma página de vendas Mas antes Eu preciso te contar Uma rápida história Isso é um loop aberto Então Ele já disse Que vai te mostrar Um método Para perder de 3 a 5 quilos Por semana Aí ele vai e diz Mas antes Isso é um loop Ficou aberto Então A nossa mente Ela tem Dificuldades Em Lidar com Com Perguntas Ou com Respostas Incompletas Então O nosso cérebro Ele fica ali Ansioso Para saber A resposta O O cumprimento Daquela resposta Então Ele vai continuar lendo Para obter O restante E aí você pode Ir fechando o loop E Abrindo outros loops Para fazer com que a pessoa Continue lendo Ou continue Assistindo O vídeo É como se fosse Uma novela Ou uma série Quando está ali Na melhor parte Aí ele Faz uma transição Para uma outra cena E aí você fica ali Ansioso para voltar Para aquela cena Que você estava gostando Bastante E de repente Ele volta Para aquela cena Entrega mais um Um pouco de conteúdo E ele faz Transição para uma outra cena E aquilo vai te prendendo Aos poucos Então você fica preso Ali até Ver A conclusão Total Daquela Séries de cena Que ele foi Abrindo o loop Fechando o loop Então Quando você Começa falando Sobre um problema Você gera Uma identificação Principalmente Se você já passou Por esses problemas Que agora você está Resolvendo Ou se você tem Vários cases De sucesso De pessoas Que seguindo O seu método Essas pessoas Que enfrentavam Esse mesmo problema Elas conseguiram resolver Através do seu método Então você começa A contando Alguns casos Pode ser um caso Dois casos E mais Lá para frente Você vai Mostrando mais E daqui a pouco Chegamos lá Nessa parte Isso vai fazer Fazer com que a sua Credibilidade Ela vai lá Nas alturas E as pessoas Elas Preste bastante atenção Em tudo Que você está falando Então Vamos lá Só recapitulando Primeiro você vai Chamar a atenção Com uma forte promessa Ou com uma pergunta Intrigante Depois você vai entrar No principal problema Ou nos principais problemas Do seu avatar Depois você vai para a agitação Desse problema Você agrava o problema Falando sobre as consequências Da não solução Do problema O que ele pode deixar de ganhar Caso o problema Não seja resolvido Exemplo Quando você fala Para esse avatar Que está tentando emagrecer Mas não está conseguindo Você pode Agitar o problema Falando sobre O fato da pessoa Não poder ir uma praia E usar um biquíni Ou ir uma praia Usar um biquíni E as pessoas ficarem Rindo dela Mangando Ou o fato dela ir para Uma balada E chegar lá Suas amigas serem tiradas Para dançar E ela Ser rejeitada Porque ela está Acima do peso Porque ela está gorda Então você vai Agitando Essa dor E a pessoa Provavelmente Ela está passando por isso Ou já passou Por alguma situação semelhante Então isso vai gerar Uma identificação Nossa Realmente Eu estou passando por isso Ou eu já passei por isso Ou eu não quero Passar por isso Então Você aqui Você está agitando E você Mostra As consequências O que pode acontecer Caso ela não tome A decisão De resolver Esse problema Agora Ela vai continuar Sendo rejeitada Quando for para a balada Com as amigas Ela vai continuar Sentindo vergonha De ir para uma praia Usar um biquíni Ela vai continuar Sem poder utilizar As roupas Que ela mais gosta Porque Não cai bem No corpo dela Só que Aqui nós estamos O que? Nós estamos agitando O problema Só que você não Pode Ir muito A fundo Porque Se você começar A agitar Demais o problema Faz com que a pessoa Ela perca O interesse Então Você falar sobre o problema Você agita Mas não vai Muito a fundo E rapidamente Você faz A transição Para Uma recompensa Para uma promessa Para uma solução Para um Um meio De saída Onde ela pode Resolver esses problemas Então aqui você toca Nos sonhos Do seu avatar Você fala sobre Os melhores desejos Que ele tem E como você pode Ajudá-lo a resolver Através Do seu método Aqui Nessa agitação Perceba uma coisa Tudo que eu estou falando aqui Eu estou utilizando Para o nicho De perda de peso Mas você pode Utilizar isso Para qualquer nicho Para ganhar dinheiro Relacionamento Entretenimento Seja lá qual for O nicho de mercado Que você atua Você pode utilizar Esses 11 elementos Por que? Porque Quando você conhece O seu avatar Você sabe quais são As dores E os desejos Dele Quais são Seus sonhos Aquilo que está Incomodando ele E aquilo que ele deseja Então Essa é uma fórmula Que trata Com o ser humano E não importa Essa fórmula Ela vai funcionar Hoje Ela funcionou No passado Daqui a 10 15 20 anos Ela vai continuar Funcionando Porque se trata Se trata De pessoas Ok Exemplo De 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 problema Para o nicho De inglês É Eu vou utilizar O caso Do Jobet Chaves Da universidade Do inglês Ele disse Que recebeu Uma oportunidade De emprego Uma proposta De emprego E ele era A pessoa Mais requisitada Mais preparada Para assumir Aquele cargo Mas Quando ele chega lá Na entrevista Era necessário Falar inglês E Infelizmente Ele não falava inglês E mesmo ele tendo Todos os requisitos Para preencher Aquela vaga O fato De ele não falar Inglês Fez com que ele Perdesse aquela oportunidade Então perceba Que Isso é um problema Qual o problema? Ele não falava Inglês E pelo fato De ele não falar Inglês Ele perdeu Uma grande De oportunidade De um ótimo emprego Com um ótimo salário E não foi só isso Que ele perdeu Ele perdeu A oportunidade De dar A família dele Uma vida digna De pagar as contas De poder Levar a sua família Sua esposa Seus filhos Para passear Para viajar Para jantar Nos melhores Restaurantes Então Perceba Que aqui Nós estamos vendo O problema Eu estou agravando O problema E Quando vai para Agitação Mais profunda O que? A oportunidade Que ele perdeu Por não Falar Inglês Então perceba Como Quando você Aborda De uma forma Bem detalhada Falando exatamente Sobre as dores Sobre agitação Sobre as oportunidades Que a pessoa Ela pode perder Se ela Não Adquirir O seu método Se ela Não contratar O seu serviço Então É exatamente isso Que você tem que abordar Por quê? Porque Nós estamos criando Aqui Uma mensagem Baseada Nas emoções Humanas Nós não estamos Aqui utilizando Uma mensagem Lógica Para falar Com a razão Com a parte racional Não Nós estamos aqui Criando Uma mensagem Baseada Na emoção Uma mensagem Que tem passe Livre Para falar Diretamente Com o sistema Límbico E com O cérebro Primata Ou reptiliano Que é responsável Pelos instintos De sobrevivência E o sistema Límbico Que é responsável Pelos sentimentos Pelas emoções E aí Depois de você Falar sobre O problema Você agitar E você Falar sobre A solução Vem agora A transição Para A descrição Da solução Você vai falar Sobre o método Completo Passo a passo Que vai te ensinar A E aqui você vai citando Alguns Chamamos de Bullet point Onde você vai Dando Algumas Descrições Falando de Características E Principalmente Dos benefícios Por exemplo Eu poderia Colocar aqui Nesse primeiro Você vai poder Realizar o sonho De ter o corpo Que sempre sonhou E aqui eu poderia Falar Você vai poder Usar as roupas Que sempre sonhou E sentir orgulho Do seu corpo E eu continuaria Falando Perceba que aqui Eu estou falando Sobre benefícios Eu estou mostrando Os benefícios Que a pessoa Ela irá obter Através Desse método Então perceba Que é isso Que vai fazer Com que a pessoa Sinta desejo De comprar o seu produto Por que? Porque aqui você está Falando sobre os sonhos Dela Os desejos Mais íntimos Dela E você pode ir aprofundando Aqui 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 Você pode citar Uns 7 8 10 bullet points Todos Baseado Em benefício Aquilo Que a pessoa Irá ganhar Após ela Usar O seu produto E prova Quando você faz Uma promessa Você precisa Provar E isso vai fazer Com que a pessoa Ela realmente Confie em você Ela acredita Que realmente O seu método Funciona Porque Prometer Qualquer pessoa Pode prometer Agora Se você promete Você pode provar Você ganha Credibilidade Por exemplo Existe algum Algumas Formas De você Poder provar Aquilo que você Está prometendo Existe a prova Mostrada Que é quando você Faz uma promessa E você vai lá E mostra Os resultados É Pode ser Os seus resultados Ou pode ser Os resultados De alguém Que já usou O seu método Pode ser Queijo de sucesso De seus alunos Pode ser Os seus próprios Resultados Você era gordo E você Utilizou um método E esse método Fez você emagrecer E agora Você está Ensinando Esse mesmo método Para quem Também deseja Emagrecer E aí você pode Mostrar as suas fotos De antes e depois Isso vai Fazer com que as pessoas Elas Acreditem Que realmente O seu método Funciona E citada Existe referência De profissionais Do mercado Aparições Em revistas E etc Então Essa é uma outra Forma que você Pode Também comprovar E existe Algumas outras Formas de você Comprovar Que é Quando você Utiliza Por exemplo Uma comprovação Científica Não é você Que está Falando É os cientistas Que estão Falando Que isso É possível E aí você Vai lá Pega Citações De algum Livro De alguma Revista E você coloca Como prova Olha só Este método É baseado Em uma comprovação Científica Não sou eu Que estou Provando isso Mas são pessoas Gabaritadas Que passaram a vida Inteira estudando E aí você vai E mostra Essas Essas Provas São Vários fatores Que você vai Construindo Até chegar O momento certo De você Apresentar A solução Que é o produto E fazer A sua Oferta Vamos lá Já passamos Pela Fase Da atenção Já passamos Pela fase Do problema Pela fase Da agitação Pela fase Da promessa E estamos Agora na fase Da transição Para a venda Perceba que é um caminho Aonde tem Vários passos Até chegar O momento Da oferta Aqui nessa transição Para a venda Você começa A mostrar Como a vida Como a vida do seu avatar Pode ficar melhor No mundo perfeito Após o uso Do seu produto Como ele pode resolver Todos os problemas Se agir agora As oportunidades Que ele terá Daqui para frente No caso No caso do Jóber Chaves As oportunidades Ele poderia Encontrar Um emprego melhor Bem remunerado E assim Ganha mais dinheiro E dá Uma melhor Qualidade de vida Para sua esposa Ele poderia Viajar para Outros países E não iria Ter dificuldade Em se comunicar Ele poderia Assistir Vídeos Em inglês Sem precisar De tradução E muitos outros Benefícios Poderia ser abordado No caso Da perda de peso A pessoa Além de Melhorar A sua qualidade De vida Ela tem mais Disposição Ela evita Várias Doenças Cardiovascular Etc E Ela ainda vai Conseguir Usufruir Das melhores roupas Ela vai poder Usar As roupas Que ela sempre Desejou Ela vai poder Ir para os lugares E As pessoas Chamarem para Dançar Etc Etc Então Aqui Existe o que? Ganhos Através Da compra Do produto Uma solução Para os problemas Que essa pessoa Está enfrentando E Depois Dessa transição Nós vemos Para o fechamento Que é Propriamente A sua oferta Aqui você faz A descrição Do produto E apresenta Sua oferta Você vai Listar Todos os módulos O que tem Em cada módulo Você vai fazer Um pequeno resumo Não precisa Não precisa ser Muito detalhado Um texto gigantesco Não Apenas Uma pequena descrição No final No final da apresentação Eu vou dar Um exemplo Disso E Em cada módulo Se tem Dez módulo Você vai citar Os dez módulos E o que a pessoa Vai aprender Em cada módulo Com uma rápida Descrição E aí Se tem Cinco bônus Seis bônus Você vai Listar Todos os seis Bônus E vai dizer O que a pessoa Vai aprender Em cada um Dos bônus E aí Você aborda A garantia Quais são Os tipos De garantia Que você vai Utilizar De quantos dias Você vai utilizar Uma ancoragem De preço E Tudo que ele Terá Direito Ao fazer A compra Você Vai utilizar Também Escassez Para Acelerar O processo De venda A escassez Ela lida Com medo Da perda Então O ser humano Ele Tem medo De perder Por exemplo Uma promoção Um aparelho Que custa 500 reais E está Por 197 Faz com que a pessoa Ela Tome uma ação De comprar Porque ela sabe Que aquele Preço Está muito barato E que se ela Não agir agora Mais tarde Amanhã Aquele valor Vai subir E ela vai perder A oportunidade De ter aquele aparelho Com um valor Bem abaixo Então Quando você Usa a escassez Você mostra Que a pessoa Ela vai tirar Alguma vantagem Isso faz Com que a pessoa Ela queira agir Porque o ser humano Ele sempre Quer sair Na vantagem Com aquela sensação De que está Ganhando Então você pode usar Vários tipos De escassez Na sua oferta Por exemplo Esse valor É até Dia 5 Depois Sobe para Aí você Aumenta o valor Digamos que Está cobrando R$597 Esse valor Vai ser Somente Até o dia 5 A partir do dia 6 Esse valor Vai subir Para R$997 Então você Está gerando Uma escassez Fazendo com que A pessoa Ela Haja Rapidamente E aí Entra o outro Gatilho Da urgência Escassez e urgência São dois gatilhos Muito poderosos E depois Você pode dizer Quem comprar Agora Vai levar De bônus XYZ Mas tem que agir Agora Se deixar Para amanhã Perdeu Então essa escassez É uma escassez Baseada Em bônus E também Tem a escassez Baseada No fechamento Do carrinho De compra O carrinho Vai fechar Dia X Às Tal horas Então essa É a sua chance De comprar Agora Então você Está utilizando Escassez Escassez No valor Você está Utilizando Escassez No bônus E você Está utilizando Escassez No fechamento Do carrinho Garantia A garantia Ela assegura Que não há risco Algum Em fazer a compra O seu avatar Está totalmente seguro Se por algum motivo Ele não gostar Ele pode pedir O dinheiro dele Então você pode dizer O seguinte Você tem Sete dias De garantias Incondicional Para testar O nosso produto E se por algum motivo Ficar insatisfeito Basta enviar Um único e-mail E nós devolveremos Seu dinheiro Sem questionar Então essa É uma garantia Muito utilizada E a garantia Ela funciona As pessoas Ficam com medo De dar garantia Em primeiro lugar É um direito Do consumidor E em segundo lugar A garantia Ela faz com que As suas vendas Elas aumente Drasticamente Aí Muitas pessoas Podem pensar Ah mas Se eu der Uma garantia De 30 dias E se a pessoa Utilizar o meu Custo Durante 29 dias E depois pedir o reembolso Você vai e devolve Já aconteceu Muito isso comigo Só que A cada 10 20 100 pessoas Que compram Vamos colocar 100 pessoas A cada 100 pessoas Que compram No máximo Estourando 10 pessoas Podem pedir reembolso E dessas 10 pessoas No máximo As 3 São pessoas Que vão agir De má fé No entanto Você perder 10 vendas Ou você perder 4 vendas Se você não Tivesse dado Essa garantia Você não teria Feito as 100 vendas Essa é a grande Realidade Então quando você Dá garantia Mesmo Sabendo que Uma minoria Vai usar de má fé Mesmo assim Você sai no lucro Porque muitas vendas Que você não faria Se não tivesse Dado a garantia Com a garantia Você fará Essas vendas E Vem agora A Caution Action Ou chamada Para ação Você deve dizer Exatamente O que o seu Avatar Precisa fazer Por incrível Que pareça Se você não Disse As pessoas Elas ficam Em dúvida E pode não Tomar ação Que você deseja Então explique Em detalhes Por exemplo Clique no botão Agora E faça sua inscrição E garanta sua vaga Em nosso treinamento Mais um exemplo Clique no botão Comprar Agora E nos vemos Do outro lado Mais um Clicando no botão Abaixo E garantindo Sua vaga Agora Você receberá Acesso ao portal Para começar a estudar Em questão De minutos Então perceba Que aqui eu estou Dizendo exatamente O que eu quero Que a pessoa faça Se é no seu anúncio Você também tem Que usar A Cauto Etio Então Você vai Pedir para a pessoa O que você quer Que ela faça Se é Clicar para assistir O vídeo Se é Clicar No link Para baixar O ebook Para assistir Uma palestra Para se cadastrar Enfim Você tem que dizer O que você quer Que a pessoa faça Bom Essa Foi uma apresentação Onde eu mostrei Para você Os 11 elementos Para você criar Uma máquina Que vende Todos os dias Agora eu quero Mostrar para você O meu treinamento Copy Master Que é um treinamento Focado em copy Onde eu vou te mostrar Em detalhes Não somente Essa forma De você criar Uma carta de venda Mas muitas outras Formas Muitas fórmulas E muitas abordagens Eu vou te ensinar Todo o passo a passo Eu tenho certeza Que até aqui Você gostou Dessa apresentação Deu para aprender Bastante E se você tem interesse Em dar o próximo passo Se você gostou Desse assunto Desse tema Se você gostou Dessas estratégias Que eu passei Você pode Fazer a sua inscrição No nosso treinamento Copy Master Onde você vai poder Se aprofundar Nesse tema Por exemplo Nós temos 5 módulos Dentro do treinamento Copy Master O primeiro módulo É o The Power of Belief Onde Nesse primeiro módulo Eu vou mostrar O poder de uma belief E como usar Essa poderosa ferramenta Para transformar Visitantes Em cliente seleto Se existe uma arma poderosa No mundo da copy Essa arma se chama The Power of Belief Ou seja O poder de uma crença Se você Conseguir fazer a pessoa Acreditar Que o seu produto É a solução Perfeita Para o problema dela Então Você conseguiu Fazer uma venda Imagine o poder Que tem uma crença O poder que tem Uma belief No segundo módulo Módulo 2 Eu vou Te ensinar A como fazer Uma pesquisa Master Aqui eu vou mostrar A maneira certa De fazer uma pesquisa Mestre E mapear os desejos E medos Mais íntimos Do seu avatar Você vai aprender Na prática Como usar Essas descobertas Para criar uma copy Que realmente Vende todos os dias Então é um passo a passo Como você fazer Um raio X Do seu potencial cliente E com isso Facilitar O seu processo De venda No módulo 3 Eu vou te mostrar O poderoso Mecanismo único Aqui você vai dar Um salto A frente de 80% Dos profissionais Desse mercado Pois você vai aprender Na prática A criar os dois tipos De mecanismo único Que irão E posicionar Suas vendas Como um foguete Detalhe Poucas pessoas Aqui no Brasil Sabe realmente Como usar essa técnica E você vai sair Na frente Dentro do nosso Treinamento Copy Master No módulo 4 Hackers mentais De influência Aqui você vai se tornar O Charles Xavier Do X-Man Você vai descobrir Os atalhos mentais Para literalmente Hackear a mente Do seu potencial cliente Levando-os A um nível De desejo Tão alto Que eles irão Comprar de você Uma e outra vez E no último módulo Estruturas Da Copy Master Aqui você terá Um treinamento Mais profundo E com mais exemplos Sobre a criação De Copy Master E vários modelos De páginas De páginas e vídeos De vendas Para você tirar Inspiração É um verdadeiro Assinal de Copy Que eu reuni Durante muitos anos E vou compartilhar Com você Algumas dessas cartas De vendas Que ele compartilhar Com você Já venderam Bilhões Bom Esse é o nosso treinamento Copy Master O valor do nosso treinamento Copy Master É de 997 reais E você pode parcelar Esse valor Em até 12 vezes No seu cartão de crédito E ainda tem alguns Bônus Surpresas Que eu vou É Vou oferecer Para todos aqueles Que fizeram a inscrição Nesse treinamento Você vai aprender A criar estruturas De Copy Para Instagram Para Facebook Para artigos de blog Página de vendas Vídeos de vendas Vídeos de lançamento E-mails De conteúdo E-mails De vendas Enfim É um verdadeiro assinal Você vai aprender Do básico Ao avançado E você vai levar A sua empresa Para o próximo nível Se você Está com dificuldade Para fazer vendas Se você está Com dificuldade Para criar uma copy Você não precisa pagar 5 mil 10 mil Para alguém Criar uma copy Para você Eu vou te mostrar Vários modelos Te entregar Alguns modelos Que você só precisa Preencher algumas Lacunas Além de eu te ensinar Na prática Do zero Desde a criação Da headline Até o desenvolvimento De toda a sua copy Eu vou te dar Eu vou te dar alguns modelos Já prontos Para você não precisar Perder tempo Então enquanto você estuda Você já vai ter uma copy Pronta para você Colocar para rodar E vender os seus produtos Enquanto você vai se aprofundando Cada vez mais Nesse treinamento E absorvendo o conteúdo E absorvendo o conteúdo E melhorando as conversões Do seu produto É um treinamento completo Breve Eu vou aumentar o valor Desse treinamento Para 1997 Mas por enquanto O valor será de R$ 997 E você pode fazer A sua inscrição Agora mesmo E nos vemos Lá dentro do treinamento Em questão De alguns minutos Espero que você goste Que tenha gostado Desse treinamento Um forte abraço Um beijo no coração E nos vemos Lá dentro Tchau, tchau Tchau